Olá pessoal, bem-vindos a Estudos Gamer, meu nome é Andrei. Hoje nós vamos dar continuidade aos estudos de variáveis, expressões e equações utilizando o patch volume 2 do oitavo ano do ensino fundamental. Para isso, agora nós vamos utilizar outros jogos, mais exemplos de jogos e a categoria que eu considero que seja a mais relevante para esse estudo seja os dos RPGs, que significa Holy Play Game. São jogos onde você controla geralmente um grupo de personagens e eles possuem características diferentes entre si. E isso torna o estudo de algumas variáveis que cada um possui, alguns atributos que é o nome que se dá, muito interessante para o estudo de matemática porque nunca um personagem vai ser igual ao outro, cada um tem características diferentes. Isso vai ser muito legal quando a gente for estudar as equações e as curvas de evolução de cada personagem. Então, como eu havia dito na apresentação, os jogos de RPG, eles focam no desenvolvimento de personagens. Eles são muito conhecidos por serem jogos que retratam mais ou menos aquele período medieval e jogos de fantasia, onde você tem arqueiros, guerreiros, magos. E a gente também faz uso de muitas habilidades nesses jogos. Então, aqui eu gravei dois jogos que eu fiz com personagens diferentes num jogo que se chama Children of Morte. Nesse primeiro aqui, eu estou jogando com uma arqueira. E reparem algumas características desse personagem. A primeira coisa que a gente percebe é que ela carrega um arco. Então, ela atira de bem longe. Ela não precisa se aproximar dos personagens, dos inimigos, no caso, para causar dano a eles. A movimentação dela é bem rápida. Ela não é um personagem muito truculento, muito corpulo. Mas reparem que ela possui uma quantidade de vida bem baixa. Mesmo porque não é característica dela ser resistente. Ela é mais ágil do que resistente. Então, ela nunca vai para o confronto corpo a corpo com os inimigos. Ela sempre está mantendo a distância mais segura possível. E quando os inimigos se aproximam, ela tende a correr e atirar de longe. Essa é a mecânica dela, por ela ser uma arqueira. Olha, nesse ponto aqui, ela acabou de evoluir. Isso é muito comum também em jogos de RPG. Os personagens, eles evoluem, ganham pontos de experiência. No qual eles podem usar para melhorar alguns atributos deles. Como força, resistência, ataque. Ou então, aprender uma nova habilidade. Que é o caso dela aqui. Ela ganhou uma chuva de flechas, se não me engano. Como se fosse uma bomba que ela joga no local. Então, aqui está algumas estatísticas daquela personagem que a gente estava jogando com ela. O nome dela é Linda. A saúde máxima dela é 74,4. Ou seja, se ela tomar essa quantidade de dano aqui, ela vai acabar morrendo. E o dano primário, ou seja, o dano do arco e flecha dela. É na casa de 10. Então, toda vez que a gente batia em algum inimigo ali. O dano ele variava entre 9, 10 ou 11. Porque isso também vai depender da armadura e da resistência do inimigo. A gente vê aqui que a velocidade dela é de 7,5. E esses são os três principais atributos que a gente viu nessa personagem aqui. Agora eu vou escolher outro personagem para a gente ver algumas características dele. A gente pode ver que esse personagem aqui, ele já é mais forte, mais truculento. Ele carrega uma espada e ele tem um escudo nas costas. E o ataque dele é curto, ó. De curto alcance. Então, ele se expõe muito mais aos danos do que a personagem anterior. Ele é mais lento que ela, porém ele é mais forte. Por ele ser mais lento, é muito útil que ele carregue o escudo para ele poder se proteger de ataques à distância. Caso ele não consiga desviar. Então, repara como que a mecânica de luta desse personagem é completamente diferente da Linda, né? Porque a Linda, qual era o objetivo dela? Se manter afastada dos inimigos. E para isso, ela precisa ser ágil, ela precisa ser rápida e ela precisa ser certeira. Porque se também ela ficar jogando as flechas para o nada lá, alguma hora os inimigos vão encostar nela, vão chegar próximos e vão derrotá-la. No caso desse personagem aqui, que se não me engano ele se chama John, ele já tem uma proposta completamente diferente. Ele é um guerreiro de corpo a corpo. Ele enfrenta os personagens de uma distância bem curta. Por isso, provavelmente como a gente vai ver daqui a pouco, os status de resistência e de vida desse personagem vão ser maiores do que o da Linda. Eles têm a mesma velocidade. É porque a outra personagem, ela tem o que a gente chama de dash, que é um rolamento mais rápido do que esse personagem aqui. Ele tem um dano menor do que o dela. Eu achei até que fosse maior, mas no caso é menor. Porém, a saúde máxima dele é bem maior do que a da outra personagem. Aqui está 108. Se não me engano, a anterior tinha 70 e poucos. Por que isso? Porque ele tem que ser mais forte. Porque ele tem que resistir mais aos danos dos inimigos. Porque ele combate de pé. E essas características, essas que a gente chama de atributos, são muito relevantes para o estudo da matemática, principalmente no que diz respeito a variáveis, expressões e equações, que a gente vai ver agora. Então, aqui, eu estou nesse site math-far.de, que é um gerador de gráficos online. Eu vou deixar o link na descrição, mas se vocês quiserem anotar aqui, é esse site aqui. Eu achei dois, inclusive, esse e esse daqui. Todos os dois eu vou deixar na descrição. Eles fazem a mesma coisa, que é propor gráficos à medida que a gente vai colocando aqui as equações dele. Então, vamos supor aquele caso que a gente pegou dos dois personagens. Vamos supor que a saúde da Linda fosse uma expressão do tipo X mais 1. Ela vai ser dada pelo gráfico F de X, da cor azul. Então, quando a gente clica em executar, ele gera esse gráfico aqui para a gente. Então, a gente colocou aqui um intervalo que vai de menos 10 até 10, para todos os eixos, tanto Y como X. Todo personagem de jogo de RPG, ele começa no level 1 e vai até 99. Então, vamos supor que no nível 1, para X igual a 1, ela tivesse 2 de resistência. Então, à medida que ela fosse subindo de nível, ou seja, para cada nível que ela evoluísse, ela ganhasse 1 de resistência, o gráfico de resistência dela seria isso. Sendo o Y a resistência dela e o X o nível em que ela se encontra. Então, a gente viu que a Linda é esse gráfico da barra azul. E como que seria, por exemplo, o mesmo gráfico de resistência para o John? Seria algo do tipo X mais 2 ou X mais 3. Por que a gente tem essa diferença nos gráficos? Porque como a gente viu, tendo o Y como o eixo da resistência e o X como o eixo do nível, quanto maior o nível, maior vai ser a resistência do nosso personagem. E a gente sabe que o John, representado aqui por essa linha vermelha, ele tem mais resistência do que a Linda. Então, faz sentido em que o gráfico dele cresça dessa maneira, com essa distância da Linda, porque ele é mais resistente que ela. Então, está vendo como que num jogo de RPG, a gente pode verificar esses tipos de expressões e equações? Um outro exemplo que eu vou dar aqui agora é num simulador de criação de personagens de jogos de RPG. Eu tenho um aqui, eu vou mostrar um exemplo. Eu criei 5 personagens aqui, uma chama Patrícia, Kátia, Maria, Ana e Luana. A gente vai pegar a Patrícia aqui como exemplo. Ela é da classe Caçadora. Então, cada personagem tem uma classe, ele possui habilidades que ele pode utilizar, ele pode carregar itens, ele pode usar itens. Então, nessa classe da Caçadora, ela tem alguns atributos, que são nossas variáveis. Então, vamos pegar um exemplo aqui, no caso do ataque. Então, aqui tem um gráfico da curva do valor do ataque dessa personagem pelo nível em que ela se encontra. Então, aqui a gente tem que no nível 1, essa Caçadora, a Patrícia, ela vai dar 10 de dano em algum inimigo, qualquer que seja. Claro, desconsiderando a armadura e a resistência dele. Isso a gente vai falar depois em algumas equações que a gente vai ver. Então, à medida que a gente subir de nível, for evoluindo, for fazendo missões, vamos supor que passou para o nível 2, o valor do ataque dela passou para 12. Vamos para o nível 3, passou para 14. Vamos para o nível 4, passou para 16. Então, a gente viu aqui que, se a gente fosse considerar uma expressão do tipo f de x igual a x mais interrogação, sendo que f de x fosse o nível, a gente poderia colocar que x seria o valor do ataque. E a gente viu que ele segue em progressão aritmética aqui. Não é questão da aula de hoje, mas, por coincidência, acabou que ele tem uma escala de aumento de poder de 2. Ou seja, para cada nível que ela passa, ela aumenta 2 no ataque dela. Essa aqui é a forma para calcular o dano básico. Então, a gente viu que a gente tem algumas variáveis. No caso, o A é simbolizado pelo usuário, ou seja, quem está efetuando aquele ataque. E o B é o alvo. Então, se fosse o contrário, algum inimigo nos atacando, essa forma também seria aplicada. Mas a gente vai trocar ela aqui. Nós vamos colocar que é simplesmente o ataque menos a defesa do adversário. Isso significa o dano final, que vai ser reduzido da vida dele. Nós vamos clicar em aplicar. E agora a gente vai fazer um teste. A gente vai vir em inimigos. E a gente vai criar alguns inimigos aqui. Já tem alguns criados, eu vou usar como exemplo. Essa gosma azul, lobisomem e o ogro. A gente vai anotar aqui, eu vou colocar na tela depois, alguns valores dos atributos deles. No caso da gosma azul, ela tem os pontos de vida máximo dela de 100. E eu coloquei ela bem fraquinha, com ataque 1 e defesa 1. Só para a gente fazer alguns cálculos. No caso do lobisomem, ele já é mais forte. Ele tem pontos de vida igual a 500. O ataque dele é 25. Ele já tem uma defesa bem maior, que é de 10. E agilidade de 30. A gente vai considerar só esses três atributos. Porque os outros, no caso aqui agora, vão ser irrelevantes para o nosso estudo. E por fim, o ogro. Ele tem os mesmos 500 pontos de vida, mas ele tem um ataque de 50. A defesa de 25. E a agilidade de 20. Agora a gente vai olhar os pontos da nossa personagem. Aqui tem algumas personagens já criadas no jogo. A gente vai verificar as estatísticas da primeira personagem, que é essa Patrícia aqui. Então, aqui a gente pode ver os atributos base dela. Ela está no nível 1. Então, no nosso gráfico, no eixo Y, a gente viu que as características dela, dos atributos, são esses aqui. Ela tem um ataque de 20, defesa de 36, ataque mágico e ataque físico para a gente vai ser irrelevante agora. Então, a gente não vai ser até isso. E os pontos de vida, 403. Agora vamos aos testes. Então, o nosso dano final tem que ser aproximadamente 10. 9, porque a resistência dele era 1. Tive uma variação. E assim por diante, até vencer a batalha. Agora, o próximo teste que a gente vai fazer é colocando uma arma para a nossa personagem. Essa arma 4. Já que cada arma aumenta 10 o nível de força, então o ataque final da nossa personagem aqui vai ser 10 mais 40, no caso da arma, que vai dar 50. Vamos fazer o teste agora sim. Então, é assim que as pessoas programam os jogos, principalmente os de RPG. São todas fórmulas que a gente calcula em cima dos atributos dos personagens. Então, a gente viu que, por exemplo, dava para a gente ter feito uma conta do tipo, se os pontos de vida do monstro são 100 e o nosso dano é na casa de 50, como que a gente poderia montar uma equação que nos respondesse com quantos ataques a gente poderia vencer esse monstro, né? Dá para fazer isso com uma equação, sendo que X fosse a nossa incógnita. Agora a gente vai testar no inimigo mais forte. E para isso, nós vamos aumentar o nosso nível também. Vamos passar para o nível 10. Vamos ver se isso é suficiente. Acho que não vai ser não. Por sorte, a gente é mais rápido que ele, então a gente ataca mais vezes. Ai, eu vou morrer. Boa, não. Olha que interessante que foi esse duelo. Mesmo o nosso personagem dando um dano bem menor do que o agressor, no caso o ogro, pelo fato da gente ser mais ágil que ele, então a gente teve mais ações, o que possibilitou com que o nosso dano por segundo fosse maior. Se vocês voltarem lá na aula da parte 1, vocês vão ver que o DPS, né? Que a gente chama nos jogos, que é o dano por segundo, é o que faz a maior diferença nesse tipo de jogo. Porque não basta só você ser aquele cara fortão, truculento, se você é super lento nas suas ações. Então, isso também é um atributo que vai ser levado muito em conta nesses jogos. O miserável é um gênio! Então, vamos propor um gráfico da velocidade desses dois personagens aqui, no caso da Patrícia e do ogro que a gente acabou de enfrentar. Então, voltando aqui para o site, vamos supor que o gráfico da velocidade da Patrícia fosse f de x e o do ogro g de x. Pelo que a gente percebeu, a cada turno, a cada ação que o ogro dava, a gente dava de 2 a 3. Então, vamos arredondar para 3. Então, significa que a cadência dos nossos ataques, ou seja, a quantidade de vezes que a gente agia, era 3 vezes maior do que a do ogro. Então, a gente pode dizer que no f de x da Patrícia seria 3x e o do ogro apenas x, tendo como a variável x a velocidade. Então, se a gente fosse gerar um gráfico assim, aqui, só porque o programa pede, eu tenho que colocar que é 3x esse x. Vamos mandar gerar um gráfico. Então, reparem que a Patrícia aqui, aquela personagem que a gente estava jogando com ela, é a barra azul. E aqui, o ogro, ele é a barra, a linha vermelha. Repara que se os dois personagens fossem jogáveis, ou seja, se a gente pudesse jogar com os dois personagens, a Patrícia, ela tem 3x mais velocidade que o ogro. E isso é visto por essa barra aqui. Então, se a gente considerar que o eixo y é o eixo da velocidade e o eixo x é o do nível, a gente vê que quanto mais o nível cresce, mais a velocidade dos dois vai crescer. Porém, a velocidade com que a Patrícia aprimora a velocidade dela é 3 vezes maior do que o ogro aprimora a dele. No nível 1, se x for igual a 1, a Patrícia vai ter 3x e o ogro vai ter apenas x. No nível 2, a Patrícia vai ter 3x vezes 2, que é o nível, e o ogro vai ter x vezes 2. No caso, x sendo 2, vai dar 2. Então, reparem que quanto mais o nível for aumentando, a distância e a velocidade entre os dois vai ser maior. Então, olha só que interessante. A gente tinha aumentado o nível do nosso personagem até o nível 10, que está aqui embaixo, mostrado aqui embaixo. Então, aquele ogro, a velocidade dele era 3x menor do que a nossa. Por isso que a gente conseguia atacar ele com tantas vezes, com tanta frequência. Olha que interessante como que a gente pode utilizar gráficos e equações de primeiro grau para ver essa diferença entre habilidades e atributos de personagens dentro de jogos de RPG. Existem vários outros, eu vou trazer mais aqui para o canal, porque é bem interessante essa parte. A gente pode falar de equações que calculam o dano de magias de magos, aquelas magias de fogo. A gente pode calcular também o dano em área, porque aqui a gente viu confrontos de um personagem contra um personagem. É bem comum, na verdade, é mais comum em jogos de RPG que existam hordas de personagens, como se fossem aqueles filmes do Senhor dos Anéis. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Eu vou, na medida do possível, tentar trazer jogos mais diferenciados para explicar mais coisas de todos os conteúdos, matemática, ciências, português, história. E a gente se vê na próxima aula. Até mais! Tchau! Tchau!